Música Comissão da Verdade iniciou ontem as oitivas com depoimentos de pessoas vítimas do período da ditadura. Esses depoimentos estarão acontecendo em sigilo. Representantes da Comissão Nacional da Verdade vieram à Assembleia Legislativa do Maranhão para trocar experiências com a Comissão Especial da Verdade. Instruções de como conduzir os testemunhos. A Comissão Nacional da Verdade foi convidada pela comissão aqui da Assembleia Legislativa a vir participar de um trabalho conjunto, uma espécie de workshop, uma espécie de capacitação. Então ontem a gente trabalhou bastante a questão de como devem ser ouvidas as vítimas. As vítimas sempre são escutas de muito respeito, de muita delicadeza pelo sofrimento dessas pessoas. E hoje a gente vai começar a ouvir algumas vítimas de graves violações desse período. Hoje devem ser iniciados os testemunhos individuais, que são privados, onde as pessoas que vêm testemunhar têm todos os seus direitos resguardados. A gente vai começar essa escuta de vítimas hoje. Os testemunhos acontecem em sigilo. A ideia é deixar as testemunhas à vontade para relatar casos de violações graves dos direitos humanos durante a ditadura militar. Quem quiser expor esses relatos deve participar da audiência pública, que acontece nesta quinta-feira, às 8 horas da manhã, no Plenarinho. Qualquer cidadão que tenha sido vítima de violações na ditadura, ou também parênteses de vítima que tenha um testemunho importante a contribuir sobre alguma ocorrência relevante, a comissão está aqui à disposição para receber. Nós temos uma equipe técnica na sala das comissões que pode ser procurada e será certamente ouvida essa pessoa para que a sua história possa compor o relatório da Comissão Parlamentar da Verdade, que vai ser entregue à Comissão Nacional. O relatório da Comissão Especial da Verdade deve ser entregue no fim do ano e vai contribuir para o relatório da Comissão Nacional, com previsão de entrega para maio de 2014. A partir dessa integração, dessa capacitação que está sendo feita junto com a Comissão Nacional da Verdade, nós vamos entrar num ritmo mais acelerado, onde a nossa equipe técnica vai fazer esse trabalho de aplicação de questionários, de colher os depoimentos, de fazer escutas de vítimas e familiares. E dessa forma eu acredito que até dezembro, conforme o prazo regimental, nós vamos fazer a entrega do nosso relatório, o relatório do Maranhão. E a partir daí, a Comissão Nacional vai dar o tratamento que é devido para integrar também o relatório da Comissão Nacional. Sobre este assunto, o Portal entrevistou hoje Glenda Mezaroba. Ela é consultora da Comissão Nacional da Verdade e está em São Luís dando suporte técnico à equipe da Comissão Estadual. Acompanhe um trecho da entrevista. Bom, Glenda, como é que tem sido essa experiência com a Comissão Estadual? A Comissão Estadual já vem funcionando há algum tempo e nos convidou para vir aqui trabalhar junto, trabalhar um pouco na escuta das vítimas, porque, como você sabe, uma Comissão da Verdade, o principal objetivo dela é ouvir as vítimas. Uma Comissão da Verdade é um espaço onde as vítimas narram as graves violações de direitos humanos que viveram, no caso da Comissão aqui do Maranhão, durante a ditadura militar, no caso da Comissão Nacional da Verdade, o período ainda é anterior à ditadura, começa em 1946. E a gente está trabalhando, então, juntos aqui nessa capacitação para a escuta das vítimas. Começamos a ouvir vítimas juntos ontem, vamos ouvir hoje e está sendo muito produtivo. Bom, como é que funciona a Comissão Nacional? A Comissão Estadual deve ser um espelho dessa Comissão Nacional, né? E essa Comissão Nacional, ela se divide aí em eixos de pesquisa, em temas, né? Fala pra gente como é que está funcionando. Então, o foco principal da Comissão Nacional da Verdade são as graves violações de direitos humanos. Então, pessoas que foram vítimas de tortura, desaparecimentos forçados e assassinatos, né? Esses crimes são os crimes, digamos assim, constituem o escopo principal da Comissão. Mas qualquer pessoa que se considerar vítima, né? Não necessariamente envolvida nesses tipos de crimes, quer dizer, não tenham sido vítimas, por exemplo, de tortura, mas tenham sido vítimas de perseguição, ou crianças que os pais foram exilados, ou que foram perseguidos, crianças à época. Todas essas vítimas podem e devem procurar a Comissão para narrar as suas histórias. No caso da Comissão Nacional, nós estamos divididos em grupos de trabalho para, digamos assim, em alguma medida, tornar a pesquisa mais produtiva e com foco mais específico. Então, a gente tem um grupo, por exemplo, que trabalha a violência contra a mulher e as crianças da ditadura, um outro grupo que trabalha a perseguição aos camponeses, né? Os assassinatos no campo e em relação às populações indígenas. Há um outro grupo que está reconstruindo, reconstituindo a estrutura da repressão. E assim vai. São 14 grupos, a perseguição aos trabalhadores e aos sindicalistas. E esses grupos são grupos distintos, mas na verdade a gente trabalha em alguma medida juntos, porque a gente troca informações entre os grupos. Bom, a gente tem alguns episódios históricos, por exemplo, a guerrilha do Araguaia, a Operação Condor e a participação brasileira nessa operação, né? O papel das igrejas e da justiça durante esse período. Esses também são temas que estão dentro desse levantamento da Comissão Nacional? Sem dúvida, sem dúvida. Porque a comissão, ela tem, digamos assim, duas... Ela se baseia em dois pilares para desenvolver suas atividades. Ouvir vítimas, como eu disse, sobreviventes e testemunhas de graves violações. Então, é a escuta dessas pessoas, desses indivíduos, que vai constituir boa parte do relatório, né? A construção da história a partir da perspectiva das vítimas. E o outro pilar é nos arquivos. Porque, ao contrário do que se imagina, e ao contrário de outros países aqui da região, do Cone Sul, o Brasil tem muitos documentos abertos, tem muitos arquivos abertos. Então, como a gente demorou muito tempo para ter uma comissão da verdade, o nosso trabalho, ele se baseia nessas duas, ao contrário do que acontece quando há uma imediata ruptura e já se cria uma comissão da verdade, aqui a gente também trabalha com os arquivos. Então, vem muitas informações importantes e relevantes que estão sendo descobertas nos arquivos. Então, como eu disse, um papel importante é reconstituir isso a partir das vítimas e dos arquivos. E outro papel muito importante e muito relevante da comissão da verdade é o relatório final, que vai trazer essas narrativas, mas também vai propor mudanças institucionais. Então, por isso a importância de, por exemplo, ver como foi o papel do judiciário durante a ditadura, como foi o papel do Ministério das Relações Exteriores, do Ministério Público, porque a partir dessa radiografia do passado, a gente vai olhar para essas instituições no presente e se perceber que há arranjos institucionais que permitem que isso se repita... E o que pode mudar nessas instituições? Sim, então aí vai se propor mudanças institucionais, mudanças legais, alterações, arranjos que tornem essas estruturas, claro, naturalmente as polícias militares, quer dizer, tornem essas estruturas mais democráticas e que promovam e respeitem os direitos humanos. Então, vamos lá, vamos lá.